Oi gente, eu estou dentro do Lar dos Velhinhos, na cidade de Piracicaba. Aqui é um condomínio, um condomínio lindo, lindo, rodeado de casas e também tem os pavilhões onde ficam aquelas pessoas que necessitam de mais cuidados. E eu estou vindo aqui rapidinho dizer para vocês que aqui dentro do Lar dos Velhinhos existem várias casas, esperando por você que já tem mais de 60 anos e gostaria de morar num lugar tranquilo, com cuidadores, médicos, enfermeiros, com uma equipe sempre de prontidão para atender às vezes as suas necessidades. Vocês podem ligar no Lar dos Velhinhos, pedir para vir visitar, conhecer as casas que tem para alugar. É um condomínio maravilhoso, super agradável e todo mundo a partir de 60 anos pode vir morar aqui, alugar uma casa, comprar uma casa, pode ligar então, conversar com o pessoal do serviço social e se informar direitinho. É um lugar lindo, aqui em Piracicaba, no interior de São Paulo, Lar dos Velhinhos. Tem mais de 100 anos esse espaço. É um lugar lindo, aqui em Piracicaba, no interior de São Paulo, Lar dos Velhinhos. Tchau!